E aí galera do YouTube, Player Lost na área trazendo mais um tutorial para vocês E finalmente estou trazendo o tão aguardado tutorial do volante caseiro com a placa Stargate Como é de costume, antes de começar o tutorial eu quero ressaltar algumas informações importantes A primeira coisa que eu queria falar para vocês é em relação a esse tutorial Que vai estar dividido em 4 partes Essas partes vocês vão poder ver aí na descrição Eu separei direitinho, coloquei o tempo de cada uma Para que se você interessar em específico alguma parte Você já pode pular para ela de uma vez A primeira parte eu vou estar ensinando a fazer as ligações da placa Stargate A placa que eu vou estar usando é Stargate NX Mas o que eu ensinar pode ser aplicado também para Stargate NG Que é praticamente a mesma coisa, são muito parecidas E também é Stargate SG Ela é um pouco diferente, ela tem um tamanho bem parecido com o pendrive Que é o formato dela Mas a ligação é basicamente a mesma coisa Ela só é um pouco diferente o formato dela Na segunda parte eu vou estar mostrando como fazer o seu volante ficar com 900 graus No caso eu vou estar mostrando para vocês como utilizar uma caixa de redução Porque como vocês sabem o potenciômetro comum Ele gira em torno de 180 graus para cada lado Não chega nem a dar isso, ele dá um pouco menos Então ele não chega nem a dar 360 graus Que é a volta completa, ele não chega a dar E como vocês sabem o volante do caminhão gira bastante São praticamente umas duas voltas Não estou lembrando nem quantas voltas ele dá Mas é mais de uma volta que o volante do caminhão dá Então essa caixa de redução é para poder transformar esse giro assim pequeno em 900 graus Eu consegui até mais de 900 graus Depende da redução que você vai usar ele A terceira parte vai estar destinada a mostrar o câmbio H-Shifter O jeito que eu fiz Eu já ensinei já Só lembrando para quem está chegando aqui nesse vídeo agora De primeiro assim Eu já trouxe outros tutoriais de volante caseiro O primeiro foi o mais simples Foi só volante e pedal O segundo já foi com o câmbio H-Shifter Eu recomendo bastante que vocês vejam esse Que lá eu ensinei bem detalhado passo a passo Esse aqui eu só vou estar dando uma, vamos dizer assim, uma reforçada, uma relembrada Mas eu recomendo que você veja Vai estar aparecendo o cardzinho que vai estar aqui em cima Eu não sei o lado ao certo que vai aparecer Eu acredito que seja do lado de cá que vai aparecer, né Então só clicar que vai estar direcionando você para esse vídeo, esse tutorial, né Então eu recomendo que vocês vejam antes de ver esse, é bem interessante Aqui ele eu ensinava com a plaquinha de joystick Aqui eu estou mudando para Stargate E o quarto e última parte vai estar destinada ao pedal Porque agora o pedal está com sensibilidade Então eu vou estar ensinando a como fazer esses pedais com sensibilidade Para quem não sabe o que é um pedal com sensibilidade No outro tutorial eu ensinei a fazer um pedal de clique Você clicava e ele já acelerava, freava já no máximo Ele não tinha o controle Agora com o pedal de sensibilidade Você já pode controlar melhor a sua velocidade Por exemplo, se você quiser se manter a 50 km por hora você consegue É só você segurar até no ponto certo Então isso é um pedal com sensibilidade Muita gente tem o que pedir também Então vai estar aqui nesse tutorial também Vai ser a quarta e última parte Para quem quiser já ver de uma vez Como eu falei, está tudo aí na descrição Todas as partes já com o seu respectivo tempo na frente E também queria deixar claro aqui que todas as medidas Tudo, tudo, todas as medidas O volante, do pedal, do câmbio Tudo eu vou estar deixando aí na descrição Para fazer download Vai estar redirecionando para o site do canal Já na página direitinho do volante caseiro E lá vocês vão ver lá para fazer download Então é difícil, está o botão lá para fazer download As imagens com as medidas, tudo direitinho Para quem quiser ter uma noção melhor Fazer igual o meu Tem gente que gosta de fazer do seu jeito E tem gente que não tem muita ideia E acaba querendo fazer um igual Muita gente me pede as medidas E eu não tinha as medidas do outro Então agora eu tenho as medidas todinho direitinho Já montei as imagens, tudo É só vocês baixarem Vai estar todas as medidas lá De todas as dimensões Tudo para vocês saberem certinho E também vai estar tudo que eu usei Todos os materiais que eu usei Então a gente vai estar junto dessa imagem E antes que me perguntem quanto que eu gastei no volante caseiro Então, fica difícil para mim responder isso Porque além do preço variar demais de cidade por cidade Porque você vai querer saber para ter uma noção para si mesmo Eu também não fiz cálculos Porque eu sempre ia comprando outra peça Achava outra pecinha E eu não tinha como fazer um controle disso Entendeu? As vezes dava um problema Eu tinha que desfazer E comprava de novo Acabava que eu possa ter até gastado mais do que gastaria normalmente Eu acredito que tirando fora a plaquinha Que ela realmente é um pouco cara Ela na loja está 150 É, 150 a Stargate MX Mas aí vem o frete, né? E aí fica um pouco mais caro Então, tirando a Stargate Eu acredito que Com menos de 100 reais, 150 Você consiga fazer ele sim É claro que depende muito do que você vai usar Se você tiver peça para reaproveitar Sai muito mais barato Se você tiver que comprar tudo Aí vai ser um pouquinho mais caro Mas não vai superar o valor de um comprado na loja Isso aí eu posso garantir Não vai passar de mil reais E doer um G27 Isso aí não passa E também, como eu sempre digo Todos os materiais que eu usar Podem ser substituídos A sua maneira A seu gosto Do jeito que você achar melhor Eu fiz o meu em madeira Eu não sei que tipo de madeira que é Eu acho que é algum tipo de compensado Não sei direito Alguém que tiver melhor experiência Vai saber que tipo de madeira que é essa Mas você pode usar o material que você quiser Não recomendo papelão Igual eu fiz o meu primeiro Que é frágil Não aguenta muito Muitos também perceberam isso Que é frágil Mas como era no começo Então eu fiz de papelão mesmo Só pra eu saber se daria certo Deu certo Passei pra madeira Muito mais resistente Bem melhor Então finalmente Vamos para o tutorial Muito bem Temos aí a imagem Da placa Stargate Nesse caso aí Uma Stargate NX Mas como eu já disse Isso também se aplica A Stargate NG E também a SG Apesar de ser um pouco diferente A SG Mas o método das ligações Na placa é o mesmo Como você pode observar Como você pode observar Eu destaquei 6 áreas da nossa placa As áreas marcadas em amarelo São as entradas digitais As áreas marcadas em vermelho São as entradas analógicas E a área marcada em azul É destinada a atualização Do firmware da placa As entradas digitais Servem para conectar os botões na placa As entradas analógicas Servem para conectar os potenciômetros na placa E o par de pinos Marcado em azul Servem para atualizar o firmware da placa Ou seja Servem para atualizar o controlador da placa Essas atualizações estão disponíveis no site USBI.com O link vai estar na descrição Agora que sabemos as funções dos terminais da placa Podemos ir às ligações Para conectar um botão à placa É muito simples Geralmente os botões vêm com dois terminais Então simplesmente conecte esses terminais do botão Aos terminais da placa Para evitar que você precise de ficar soldando os botões na placa A fabricante da Stargate Manda um pequeno kit Com alguns cabos flat Para que você possa conectar os botões na placa Sem precisar de soldar Para conectar um botão nesse cabo flat É muito simples Como você pode observar Na ponta do cabo flat Tem vários fiozinhos Todos juntos O que você tem que fazer é contar e separar todos os pares Na Stargate NX O cabo flat terá um total de 16 fios Dando assim 8 pares Para você contar os pares certos Sempre comece de uma das pontas do fio Então contando a partir de qualquer canto Você verá que dará 8 pares Então cada par desse representa um botão Simplesmente ligue os terminais do botão em um desses pares Agora vamos para a ligação dos potenciômetros Observando bem nas entradas analógicas Podemos ver que em cada terminal Há 3 pinos Igual ao terminal de um potenciômetro Que também tem 3 pinos Na hora de conectar os fios Lembre-se O terminal do meio Tem que estar conectado com o terminal do meio da placa Você não pode conectar o terminal do meio do potenciômetro Em nenhum dos lados da placa Senão não vai funcionar Então é meio com meio E lado com lado Os lados não importam Qualquer problema que der no jogo É só você inverter o lado Mas o meio tem que estar sempre no meio A fabricante da Stargate também disponibiliza em seu kit Pequenos conectores Para que você não precise de soldar os fios do potenciômetro Diretamente na placa Para utilizar esses conectores é bem simples Você irá desencapar na ponta do fio Uma pequena parte Então você colocará a parte desencapada do fio Na parte de trás do conector Bem aqui onde está sendo indicado Daí então você pode aplicar um pouco de solda Ou simplesmente apertar um pouco com o alicate Para que o fio não se desprenda do conector Depois simplesmente pegue os conectores E coloque-os dentro da capa plástica Que também vem junto com o kit Sempre lembrando que O conector central deverá ser posto no furo central da capinha plástica Caso você queira atualizar o firmware de sua placa Basta colocar um jumper nesse par de pinos aqui Que fica localizado no meio da placa Se você não tiver um jumper Basta interligar os dois pinos entre si Fazendo que os dois entrem em contato elétrico Lembrando que isso deve ser feito Antes de conectar a placa no computador Para quem quiser manter sua placa sempre atualizada Estará na descrição o link do site Para baixar os pacotes de atualização Agora que conhecemos bem a nossa placa Podemos passar para a próxima parte do tutorial Como nós já sabemos Um potenciômetro comum Gira em torno de 270 graus no seu máximo Ou seja De uma ponta a outra O potenciômetro não consegue nem dar uma volta completa Para um volante ter 900 graus É necessário que Para cada lado ele dê uma volta E mais um quarto de volta Se somarmos tudo Darão duas voltas e meia Então para que você transforme Os 270 graus do potenciômetro Em 900 graus ou mais Para o seu volante Será necessário usar uma caixa de redução Ou caixa de engrenagem Como também é conhecido A caixa de redução que eu usei em meu projeto É uma caixa de redução de ventilador E com ela eu consegui Uma volta e meia para cada lado Dando assim um total de 1080 graus Ou seja Eu consegui ultrapassar até mesmo Os 900 graus Que a maioria quer para o seu volante É claro que isso vai variar muito Da redução que você vai comprar Pois existem diversos modelos Para diversos ventiladores diferentes Mas em geral a maioria deve dar um valor próximo a esse Mas aí você deve já estar se perguntando Aonde eu vou conseguir uma caixa de redução como essa Bom, você tem duas opções Você pode tentar encontrar em ventiladores velhos Ou você pode comprar uma Se você optar por comprar O preço fica em torno de 15 a 30 reais Ou seja, não é muito caro Você encontra para vender Em assistências autorizadas Ou em lojas que vendem peças de reposição A marca do ventilador não importa No meu caso Eu comprei uma redução para o ventilador da Arno Para instalar a caixa de redução no seu projeto É muito fácil A primeira coisa que você tem que observar é Qual dos lados tem a maior rotação do que a outra Para descobrir isso Simplesmente gire qualquer um dos lados E observe qual tem uma rotação maior Se a sua caixa de redução for igual Ou parecida com a apresentada nessa imagem Então o lado que tem a rotação maior é esse E o lado que tem a rotação menor é esse Então aqui você vai prender o eixo do volante E aqui você vai prender o eixo do potenciômetro Lembre-se sempre de manter seu volante Bem alinhado com o potenciômetro Para que o volante não fique torto no jogo Para que você consiga alinhar mais fácil É recomendável que você já faça o encaixe do volante Com o jogo já aberto Assim você poderá observar Onde é o meio exato E centralizar seu volante Quando tudo estiver pronto Sua redução ficará mais ou menos assim Agora podemos passar para a próxima etapa Desde o último tutorial Meu H-Shift particularmente não mudou muito As únicas coisas que mudaram foi O método para engatar as marchas E o material que eu usei para fazer o H-Shifter O que eu tinha feito anteriormente era de papelão O que deixou muito frágil Então eu substituí agora por madeira O que deixou bem mais resistente A alteração que eu fiz no engate das marchas foi a seguinte Eu troquei todos os arames que davam contato para engatar a marcha Por micro-suites O esquema de ligação ainda é o mesmo É um par de fios para cada marcha A única diferença é o lugar onde você vai soldar os fios Agora você terá que soldá-los nos terminais do micro-suites Como você pode observar O micro-suites tem três terminais Mas nós só iremos usar dois deles Para você saber quais são os terminais corretos Basta você olhar bem de perto E você perceberá que há pequenas letras Identificando cada terminal Em um terminal temos as letras C-O-M Em outro terminal temos as letras N-O E no outro N-C Você vai soldar os fios nos terminais N-O e C-O-M Na hora de posicionar os seus micro-suites na tampa do seu H-Shifter Certifique-se de que quando você for engatar a marcha Esteja clicando corretamente no micro-suites Então o recomendável é que a ponta da haste do micro-suites Esteja aparecendo um pouco nos cortes feitos na tampa Para você que não viu o outro tutorial Não se preocupe Eu estarei deixando na descrição O link com o tempo exato no tutorial Onde eu ensino a fazer o H-Shift Montar a estrutura, cortar na tampa Tudo certinho A única diferença, como eu disse Do outro tutorial para esse É que no antigo eu usei arames Para formar uma espécie de grampo Para dar o contato elétrico E nesse aqui eu usei micro-suites Então basta ver o outro tutorial Caso você ainda não tenha visto Aprenda a fazer o câmbio E ao invés de usar os arames Use os micro-suites no lugar Agora que você já sabe instalar micro-suites no seu câmbio Vamos passar para a próxima parte Então galera Eu queria ter trago essa parte Igualmente as outras Com esquemas do computador Mas eu percebi que ia ficar Bem complicado de fazer Porque tem um bocado de coisinha Que não daria muito certo Eu explicar apenas o computador Então eu mesmo resolvi gravar o vídeo E fazer a explicação Eu mesmo Sem ajuda de esquema nenhum De computador De imagem de uma Só no vídeo aqui meu Eu vou estar mostrando o que eu fiz aqui para vocês Tá bom galera? Acho que vai dar para entender até melhor Essa parte aqui do pedal Então vamos lá Meu pedal ficou desse jeito Ainda está faltando a pedaleira Mas não tem problema E eu fiz ele de madeira Não me perguntem qual tipo de madeira Que é que eu não sei Eu sei que é de guarda-roupa Que é as madeiras de guarda-roupa Então vamos lá então Eu não vou ensinar como fazer Montar essa estrutura Porque não importa muito A estrutura que você for montar Isso vai variar De acordo com o que você quiser fazer Aqui ó Vou pôr de lado aqui Para vocês verem melhor Eu montei a estrutura Dessa forma Deixa eu puxar os fios aqui São muitos fios Eu montei a estrutura dessa forma As medidas Vão estar todas No link aí na descrição Como eu já falei Desde o começo do vídeo Deixei tudo já na descrição O link para você baixar Um arquivo compactado Com todas as imagens do projeto Com todas as medidas Tudo direitinho Então vocês não se preocupem Se você quiser fazer um pedal Igual a esse aqui Vai estar com todas as medidas Direitinho para vocês copiarem Esse modelo aqui Tá bom? Então vamos lá Eu vou estar mostrando para vocês O principal aqui Que eu não Teria como colocar isso Num arquivo de computador Então eu vou explicar para vocês O funcionamento do pedal Para vocês tentarem entender E reproduzir igual na sua casa Vamos lá Deixa eu aproximar mais aqui Vamos lá Pra quem não conhece Isso aqui chama-se metalon Ele é Um tipo de metal Eu usei porque Ele Por ser metal Vai ser mais resistente Mais forte O pedal é uma coisa Que exige algo mais forte Então eu preferi escolher Então eu preferi escolher esse material aqui Para fazer a barra do pedal Ok? Então beleza Para quem quiser comprar o metalon Você encontra em... Você pode ir em qualquer serralheiro Desses que fazem janela Porta de ferro E vocês podem pedir a ele Para comprar um pouco As medidas também vão estar no arquivo Lá compactado Então vocês podem pedir Dependendo eles até te dão de graça Porque isso aqui que eu consegui É de sobra Foi bem baratinho Porque geralmente eles tem Restos lá desse daqui Fica de sobra Então é só você ir No serralheiro que vocês conhecem Próximo aí E pedir Metalon Eu usei dois tipos Eu usei em U Não tá dando... Aqui ó Aqui tá dando pra ver Eu usei em U Que é essa parte aqui Metalon em U Porque um dos lados dele É aberto Tá vendo? Então ele tem um formato de U Mesmo assim ó Tem aqui Ó Tem aqui 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 E em cima não tem Tá vendo? E usei um outro normal Um quadradinho Fechadinho normal Tá vendo? Então foi dois tipos de metalon É... Esse metalon Ele coube dentro do Desse aqui em U Então um tem que haver dentro do outro Isso é importante É... Eu vou colocar as medidas Medidas é lá no... No arquivo Mas você pode usar medidas Diferentes Tá? Só que um tem que encaixar Dentro do outro Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Um tá dentro do outro É que um tá dentro do outro Não Esse tá dentro desse E... Como que eu fiz pra poder Prender ele aqui E formar essa... Vamos dizer assim Dobradiça, né? Então aqui Eu passei uma porca Eu furei Tive que furar esse aqui Eu furei de qualquer maneira Mesmo Eu fui com a furadeira Perfurei isso daqui E... Fiz no tamanho Que... Deixe pra passar aqui Uma porca A porca não importa Porca não Desculpa gente É... Esses parafusos aqui Ó Eu não tô me recordando O nome dele agora É... Parafuso em... Vareta Em barra É uma coisa assim É... É... Isso aqui você encontra Material de construção Ok Material de construção Vende desse aqui E... Aí no caso Eu passei E prendi Com... Duas porcas Um do lado E o outro Do outro Tá vendo aqui Ó Tem a porquinha aqui Que tá prendendo Tá firmando Ó E tem uma aqui Do outro lado Ó Eu coloquei uma roelinha Só pra ficar mais firme Mas não é tão necessário assim E pronto Ficou firme Ó Dá pra apertar De boa Tranquilo E pra poder fazer O sistema de mola Pra ele ir e voltar Pra ele voltar sozinho Como que eu fiz Nesse Metalão aqui O fechadinho normal Eu fiz um furo Eu fiz um furo Pra demonstrar nesse aqui Que tá mais próximo Ó Eu fiz Um furo Pode ser em qualquer parte Pode ser no meio Fica melhor Fiz um furo Que desse pra passar aqui E como que eu fiz Aqui por baixo Pra você ver Que é aberto Eu Enfiei uma porca Claro que eu fiz isso Com ele fora daqui Eu não fiz com ele aqui Fiz isso aqui fora Eu passei uma porca Aqui por dentro É bem enjoado Pra fazer isso Tá Pra quem Descobriu um método melhor É Coloquem aí Na Na descrição Aí Tá bom Mas esse foi O melhor método Que eu achei O único Que eu consegui pensar Eu fiz um furo Na parte de trás Óbvio né Pra não ficar aparecendo Furo nenhum Passei uma porca Aqui por dentro Uma porca que desce Pra enroscar No parafuso E o que que eu fiz Eu Com jeitinho Coloquei o parafuso Dentro desse buraco Que eu fiz Enfiei assim E fui tentando Achar a porquinha Quando eu achei Eu comecei a rosquear Ela Pra ela Começar só a rosquear E ela ficar presa Feito isso Eu já tinha já Essa Vamos dizer assim Essa haste aqui Pra poder pôr a mola Ela já tava Presa ali Ela não ia voltar E aí o que que eu fiz Eu peguei Uma mola A mola Vocês vão ter um pouco De dificuldade Encontrar Eu usei Molas diferentes Aqui Que foi a que eu fui Conseguindo achar Esse aqui Eu arrumei Consegui arrumar Eu já tinha em casa Essa mola Aqui que foi a do freio Ela é mais pesada Eu usei essas molas De Esses colchão Esses colchão De mola Então Eu Comprei Essa mola Não sei Qual o nome Desse tipo de loja Loja especializada Em parafuso Mola Essas coisas Assim Então Eu comprei Ela é um pouco Mais pesada Mas ficou até bacana Que deu um Um peso a mais Aqui pro freio Então Eu passei A mola Em volta Do parafuso Assim Tá vendo Tá vendo Caralho Que no tamanho menor Esse aqui Só tô dando exemplo Tá gente Tá vendo Aqui Aqui ó E aí O que que eu fiz Tá aqui Tá vendo Eu Furei Esse metalom Aqui ó Esse que tá Em uso Também Lá na parte De trás Dele E Furei Também A madeira Pra que Pra que O parafuso Esse parafuso Atravessa Isso tudo Ele vai atravessar Tudo E como vocês podem ver Eles estão todos passando Isso aqui Vocês podem cortar Depois Faz o que você quiser Eu por enquanto Deixei esse mesmo Você vê aí Que eles empurram Quando eu aciono Os pedais Então Esse parafuso Que tá Atrás Aqui Ele Pega Preso Nele Aqui Com essa porquinha Atravessa O metalom De trás E a madeira Também Ele passa Direto Aí você me pergunta Por que que eu não Soldei direto Nesse aqui Porque ele precisa De fazer Esse movimento Aqui ó Ele precisa De fazer Esse movimento Aqui Aqui dentro Então com a porquinha Ele conseguiria Ficar mais livre Se eu soldasse direto Ele ia ficar Completamente reto E não ia ter Esse movimento E não ia funcionar Ia travar Todo o sistema Então Então Agora Já tá explicado Como que funciona O mecanismo É basicamente Só isso Que eu fiz Ah é Antes que eu me esqueça Isso aqui ó O metalom Em U Esse metalom Em U Eu prendi Na madeira Aqui atrás Aqui tem uma porca Cá embaixo Ela tá servindo Tanto pra prender Quanto também Pra limitar O pedal Você vê que ela é bem Compridona Pra que ó Pra bater Você vê que ela bate E para Então isso aí Vocês regulam Até onde vocês Querem que vão Esse pedal Entendeu Ela não volta mais Porque aqui ó Em cima Trava ela Ela bate Com O metalom De trás Então ela trava Aqui e não volta Entendeu Então é isso Basicamente é isso Espero que vocês Tenham entendido A parte do potenciômetro Que é o que vai dar Sensibilidade Pro nosso projeto Sensibilidade Nos pedais Como que eu fiz Eu Acho que tá dando pra ver Isso É Eu prendi o potenciômetro Aqui Colei ele aqui Deixa eu pôr mais pertinho Pra vocês poderem ver Eu colhei o potenciômetro Aqui nesse metalom Com o bico virado Pra fora Sempre pra fora Tá vendo Aí O que que eu fiz Eu aproveitei Que esses potenciômetros No bico deles Tem Uma pequena Aberturazinha Assim E E Passei um pauzinho Tá vendo Olha lá Passei um pauzinho Assim Enfiado nesse Potenciômetro Vocês Arrongam um jeito De prender ele Aí Vim com ele Até aqui E prendi Nessa Pecinha aqui Que eu fiz Essa pecinha aqui Vocês podem fazer De qualquer coisa Pode ser Isso aqui Eu nem sei direito O que que é Eu sei que era Uma barrinha Assim De alumínio Cheio desses furinhos Vocês podem arrumar Alguma outra coisa Aí Que vocês tiveram Tá bom Eu prendi ela Aqui No pedal Tá vendo Tá presa Aqui no pedal E Eu deixei Com que a madeira Passasse Por dentro do furo Aqui Pra fazer Esse movimento Você vê que Esse pauzinho Ele passa Livremente Aqui dentro Tá vendo Então Só recapitulando Você vai prender Essa madeirinha Pode ser qualquer tipo De madeira Tá gente Esse aqui É graveto Normal Aqueles palitinhos De churrasco Vocês vão prender No potenciômetro Pode prender mesmo E aí vocês vão Fazer com que eles Passem por dentro Desse furo aqui Dessa estrutura Que vai estar Presa no pedal Eu não recomendo Que vocês coloquem Nela Acompanhando O pedal Não É bom vocês Porem ela um pouco Mais em pé Tá vendo Que o pedal Tá deitado E ela tá mais em pé Vai estar No meio Das imagens Lá do arquivo Que vocês vão baixar Eu vou ter tirado Foto mais de perto Que vocês vão Poder ver melhor Essa estrutura Aqui Então basicamente É isso Aí dos potenciômetros Eu puxei os três fios Normal Tudo certinho Tudo tranquilo E tá funcionando Quando toda vez Que eu aperto O potenciômetro Gira Então basicamente É assim que é feito Que eu fiz o meu pedal Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E tenham entendido Tudo direitinho Se tiverem dúvidas Só deixar aqui Nos comentários Perguntando aí Que eu vou estar Respondendo a todo mundo Qualquer dúvida Então sinta-se à vontade Pode perguntar aí À vontade E lembrando Se você gostou Deixe seu like Aí no vídeo Se não é inscrito Se inscreva no canal Pra se manter atualizado Sobre todo vídeo novo Que tiver aqui no canal Não esqueça de compartilhar Também esse vídeo Com seus amigos Que isso ajuda demais A gente aqui Na divulgação E como é de costume Vou estar deixando aqui Dois vídeos Pra vocês verem O primeiro tutorial Do volante caseiro E o segundo aqui Que foi com A plaquinha De joystick E clicando aqui No meio aqui Vocês vão se inscrever Cicando no ícone aqui PLzinho aqui do canal Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí